primeiras notícias. Bom, eu vou começar por um tema que ganhou destaque hoje na imprensa capitalista, que foi o desvio, o orçamento secreto do governo, sendo usado para a compra de caminhões de lixo. Foi o item no orçamento que mais cresceu, cresceu mais de 800%, o orçamento secreto para a compra de caminhões, principalmente caminhões de lixo. Segundo denúncias que foram divulgadas, o ministro Ciro Nogueira, ele que é do PP do Partido Popular, destinou 240 milhões para a compra, 240 mil para a compra de um caminhão fornecido pela empresa de uma amiga. A denúncia é até pequena, porque no meio desse mar de recursos, o que é um caminhãozinho? Mas o fato é que o orçamento geral do setor, o deputado, o ministro, fazendo essa lambança e comprando caminhões, mas virou uma febre. O orçamento total da compra de caminhões cresceu 833% e passou de R$ 24 milhões para R$ 200 milhões. E de 85 veículos que tinham sido comprados com esse tipo de verba, foram comprados R$ 453 milhões. Segundo matérias divulgadas na imprensa capitalista, de uma maneira geral. Bom, as denúncias da imprensa são para embalar a campanha, a disputa com o bolsonarismo, a tentativa de negociação de todos os setores da burguesia, é bom deixar claro, a negociação que existe de todas as alas que criticam o Bolsonaro, que estão procurando um entendimento na realidade com o governo Bolsonaro. Nós vamos mostrar alguns detalhes disso de hoje quando a gente falar de outras notícias, situação na Câmara e tudo mais. Nós vamos ver aí que todo mundo, todos os setores que estão em uma política de crítica, de denúncias com o Bolsonaro, estão na realidade buscando um acordo com o bolsonarismo, disputando qual é a posição que esses setores vão assumir naquilo que a burguesia pretende que seja a terceira etapa do golpe, que seja a terceira etapa de ataque aos trabalhadores com a derrota, pretendem eles, do Lula e de todo o povo brasileiro. Então, é bom a gente não... Muitos setores da esquerda tomam essas denúncias como sendo a coisa mais importante do mundo, como se houvesse um combate entre o bem e o mal. Mas não é nada disso que se trata. O que tem aí é uma disputa ferrenha entre as frações da burguesia para ver quem comanda a situação na ofensiva contra os trabalhadores. Bom, vamos agora sim...